Se inscreva no canal Duarte Filho do Ceridó, deixe o like, compartilhe e incentive alguém a se inscrever. Olá gente, tudo bem? Como vai vocês? Gente, um vídeo top aí, viu? Vídeo show de bola, certo? Uma exploração muito top, tá certo? Gente, manda aqui um abraço para meu amigo Manuel Júlio de Gusmão. Manuel Júlio de Gusmão, Eliane Maria de Oliveira também, tá ligadinho no meu canal aí. Canal do Vale do Ceará, meu amigo aí, canal do Vale do Ceará, aquele abraço. Relíquia do Nordeste Explorações, meu amigo Ivaldo, lá de Riastas Almas. Pernambuco, tem também a Relíquia, que eu já falei agora, de como pelo Brasil viver no sertão. Viver no sertão, que também, né, que tá aí também comentando aí e interagindo nos meus vídeos, né. Elias Borges e suas abelhas. Cassiano Júnior, professor João Batista de Souza Tiele, poeta João Ferreira e Ana Maria dos Santos, né, que estão aí sempre aí conosco nesses vídeos, né, gente. Gente, por gentileza, eu peço a vocês, que vocês ativem o sininho, tá, ativem o sininho aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá certo, pra chegar as notificações aí, pra quando eu postar vídeo chegar pra vocês e vocês me dêem essa força, tá certo, gente. Vamos pra o vídeo? Vamos que vamos pra o vídeo, gente. É isso, gente. Primeiramente, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem. Eu tô aqui, ó, no meio dessa serra, muito seco, uma estiagem enorme, estamos vivendo aqui, né. Estou aqui no sítio Cacimbinha, um lugar meio distante de onde eu moro, vim aqui explorar algumas coisas. E quando eu ia passando aqui, gente, aqui é o ciclo de Manoelzinho Gonçalves. Eu acho que muito de vocês já ouviram falar, né, Manoelzinho Gonçalves. Estou aqui perto da casa do filho dele, Josibel, Josibel Gonçalves. E eu ia passando por aqui e vi, gente, me deparei com essa relíquia aqui, ó, com essa relíquia, certo? Olha, essa casona aqui, antiga, abandonada, certo? Que eu irei mostrar pra vocês aqui por dentro também, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado que vocês podem ver que, pelo telhado, né, pelo telhado, vocês dão pra ver que é muito antiga, tá certo? Essas telhas aqui, na verdade, é de muitos anos, não é isso? E, de fato, aqui pertinho tem uma cerâmica, né, onde ele fazia telhas, tijolos, antigamente, né, um tempo atrás que meu pai, de fato, já trabalhou por aqui, tá certo? Então, gente, é isso. Essa casona aqui, ó, você pode ver que aqui, ó, tem as janelazinhas ainda, tudo fechadinha, certo? Mas lá em cima nós damos pra ver, percebemos que o quê? Porque percebemos que deu uma queda, caiu, né, com o tempo, as coisas vão se acabando. E quando assim, sempre eu falo, quando a gente, é, é, de fato, abandona, deixa de morar, deixa de vir fazer algum serviço, alguma coisa de fato, as coisas irão se destiorando, né, fica bem destiorada, até mesmo cai, né? Vamos chegar mais pra perto aqui, gente, um terraçozinho, ó, essas casas de antigamente, tudo tem um terraçozinho assim, do pessoal ficar embaixo, batendo aquele papo sentado e tudo mais, não é isso? Então, vamos mostrar pra cá antes de eu adentrar dentro dessa casa, tá certo? Gente, quando for deixar seu comentário, não deixe bom dia ou boa noite, não. Fala assim, oi, Duarte, que bom, que seu trabalho maravilhoso e tal, entendeu? Aqui caiu, gente, ó, aqui deu uma caídazinha, as madeiras tudo de pereiro, ó, vocês podem ver aí, ó, que as madeiras tudo de pereiro, tá certo? Olha, aqui deu uma quedazinha, mas as paredes, tem muita coisa aí em tática aí dentro dessa casa, que eu vou mostrar pra vocês, ó, caiu aqui, ó, vocês podem ver, ó, os tijolão grande, é, de antigamente, não é isso? Vocês podem, vocês podem perceber isso aí, né? Olha só, os tijolos eram assim, ó, ó, olha só, é pesado, gente, pesado que só ele, viu, ó, os tijolos eram desta forma aqui, ó, tá vendo, ó, o cara joga ele no chão, o bicho não se quebra de tão bom que era esses tijolos de antigamente. Hoje as coisas são tudo umas porcaria, né, não presta, as coisas hoje estão tudo, é, não sei como é que tá acontecendo hoje em dia, que as coisas estão tudo fracas, né, as coisas são tudo ruim, mas mesmo assim dá pra quebrar um galho, né? E é isso, gente, ó, aqui, ó, essa parte aqui já caiu tudinho, ó, caiu tudinho, o wait aqui no chão, ó, certo? Essa parte aqui caiu tudinho, mas eu vou mostrar pra vocês aqui dentro dessa casa, certo? Aqui dentro dessa casa eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer assim, vai dar uma foto de capa, né, uma foto de capa vai dar bonito, hein, bonito. Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro dessa casa, tá certo? Vocês podem observar que os tijolos ainda, olha só, mais uma vez vou mostrar esse tijolo aqui, ó, olha só os tijolos, olha, olha só, pesa, viu? Pesa que não é brinquedo, gente, tá certo? Tijolo pesado, certo? Aqui dessa casa, muito antiga essa casa, tá certo? Vamos adentrar aqui, né, isso, vamos adentrar e vou mostrar pra vocês o que tem ainda dentro desta casa, tá certo, gente? Ó, ainda dá pra ver aqui, ó, a base dela, ó, tá vendo a base, tudo bonitinho ainda. Temos aqui, ó, é, a janela, é, como nós sabemos que antigamente, é, hoje as forrasinhas bonitinhas, né, antigamente era assim, olha, de madeira, ó, tá vendo, ó, muito forte, uma coisa muito bonita, eu, eu adoro fazer essas explorações, vamos adentrar aqui, vou mostrar pra vocês como é dentro desta casa, tá certo? Olha só, gente, a gente já começa aqui, ó, ó, mostrando, vou abrir aqui, ó, ó, aqui dentro ainda tem um monte de coisa, gente, olha, olha só, tem um monte de coisa, ó, tem milho, ó, olha só, milho, é, algumas garrafas, tambores, olha só, tambor, aquilo parece que é uma TV, uma TV, né, uma TV que tá ali ainda, olha só, eu acho que é uma TV, não sei, fogão, ó, fogão, cama, tem cama também, gente, olha, tem uma cama aqui também, ó, a cama, uma camazinha, certo? Olha só, aqui em cima, como tá, Maribone tem só a bochiga da boca, viu, gente? Olha só, Maribone, mas mesmo assim eu vou entrar, olha só, como é, olha, ó, ó, muito alta, olha só, a casa não é muito alta, certo? Pois é, galera, olha só, que coisa bonita, olha, vamos mostrar mais pra cá, vamos mostrar mais pra cá, vou fechar aqui pra não bater, porque, pra não bater, olha só, um monte de coisa, bancadazinha, botas, até carro de criança brincar tem, olha só, certo? Botas, olha o cupim, gente, olha o cupim, olha o cupim, olha o cupim, olha, cupim também tem, viu, ó, cupim, certo, ó, prestar atenção aqui pra uma das maribondas, entenderam? Aqui devia ser uma cozinha, ou uma sala de jantar, né, mais ou menos isso, certo? Tem o quê? Palha de milho, ó, gente, ó, muito cuidado aqui é pouco, muito cuidado, porque aqui o pessoal fala muito que tem muita cobra cascavel, certo? E o veneno dela é cruel, é, 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 não é isso? Então, olha, olha só, olha como é que tá aqui, ó, aqui, ó, derrubou, certo? Já caiu, derrubou não, caiu, né, com o tempo, certo? Ó, vendo, ó, e aqui é outro quarto, outro quarto, muito cuidado, todo cuidado é pouco, porque tem maribondi com força, olha o tamanho das casas de maribondi, olha, olha lá, ó, olha só, aqui ainda tem, gente, olha, máquina de lavar, uma maquinazinha de lavar, uma bíblia, rapaz, uma bíblia, eita, uma bíblia com a palavra de Deus, né? Deus é bom demais, gente, olha o que tem ainda aqui, ó, olha o que tem aqui ainda, olha, imagens, imagens, Olha só, imagens, essa foto aí, desse, desse, eu acho que ela cantou, né? Não sei de antigamente, eu acho que poderia, pode ser, né? Ainda tem imagens, olha isso, olha, máquina de lavar, certo? Olha, e muito mais, muita coisa aqui dentro tem, certo? E aqui, uma bíbliazinha ali, eu vou olhar que tem maribondi aqui, se eu tiver, eu me retiro imediatamente. Olha a grossura da linha, ó, entendeu? Ali tem outro cupimzinho que caiu aqui, olha, olha o tamanho, ó. Isso foi o cupim que derrubou essa casa, ó, uma bíblia, gente, olha, uma bíblia, um novo testamento, né, ó, olha só. Eita, Salmo, Salmos 3. O Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem, a minha alma não há salvação, para ele é em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Eita, Deus é forte, né? Como a minha voz, clamaei ao Senhor, e ouviei-me desde o seu santo monte. Amém e amém. Olha só, o novo testamento, ainda li um versículo bíblico no Salmo 3. Então, gente, ó, gibão de couro tem ainda, ó, ó, gibão de couro tem ainda, tá certo? E é isso, foi até aqui, ó, aí para cá, ó, tem algumas coisinhas, certo? Olha, e vamos lá do outro lado, o outro lado, o outro lado ainda tem algumas coisinhas, né? Vamos mostrar lá do outro lado, certo? Pronto, vamos aqui, vamos aqui, agora, ó, abrir aqui, olha, aqui, ó, desse lado aqui, ó, como nós vimos, tem isso aqui, ó, iji, tem silo, ó, gente, ó, silo, aqui deveria ser o quê? Um quarto, né, eu acho que fechou ali, ó, né, fechou alguma coisa de guardar legumes, o feijão, o milho, o cheiro forte de cupinha que tem, né, isso, ó, isso aqui é a vassoura, para varrer terreiro, viu? Vassoura para varrer terreiro e algumas mangueiras de irrigação, olha, uma roxinozinha ali, ó, né, ó, olha só, o silozinho ali, ó, certo? Olha, os tornos, ó, os tornos de madeira, gente, ó, os tornos de madeira, certo? Certo? Olha só que coisa linda, olha, olha a altura dessa casa, olha o tanto de maribone que tem nela, gente, olha isso, ó, eita! Segundo informações, gente, morou muita gente aqui, muita, muita mesmo, muita gente morou aqui nesta casa e o dono dela foi morar em Goiás, né, e me falaram que vendeu essa propriedade para outra pessoa por aqui, tá certo, gente? Então, gente, é isso, a exploração de hoje é isso, né, é, vamos encerrar aqui esse vídeo, é, que Deus nos abençoe, nos guarde e vamos para mais uma exploração aqui neste lugar, tá certo, gente? Olha só, olha isso, ó, eita!